Agora eu tô almoçando e daqui a pouco eu vou hidratar meu cabelo e arrumar meu quarto e assim, tô vivendo em calma, hoje é terça-feira e eu tô de folga porque é meu aniversário e eu tô de folga por causa. Porque eu tô de folga e eu tô almoçando agora, já fiz um momentozinho de devocional e é isso. Esse aqui é o meu cacto, esse aqui são parentes, não sei de onde surgiram, mas esse aqui é o meu cacto. Esse aqui é o resto da minha voz de novo. Eu lavei meu cabelo teradelo, passei um pouquinho de tonalizante com creme e agora minha testa ficou manchada. Mas tá tudo bem, e agora eu vou finalizar meu cabelo, vou lá onde eu trabalho, porque minha sogra deixou um presente pra mim. E aí eu vou lá pegar e aí eu também vejo minha chefe e tá tudo bem. Tá dentro da caixa, vai um quarto. As vezes eu gosto, as vezes eu não gosto. É? Tô mostrando meu vlog. Gente, eu ganhei um presente. Muito lindo o meu presente, eu ganhei dois. Outro da minha sogra. Eu tô muito cheia dos presentes. E aí? Olha que lindo o meu papete. Meu chinelinho também foi presente de aniversário. Olha o meu papete que eu ganhei. Muito linda, branca, do jeito que eu queria. Ai, tudo pra mim. E isso aqui? Não vi, vou abrir. Gente, tô muito feliz. Eu fiz minha terapia agora, porque é... Minha terapia dia de terça eu não quis mudar o dia, porque eu acho que isso foi um presente pra mim mesma. Fazer a terapia hoje. E a minha psicóloga vai ficar orgulhosa se ela assistir isso. Tem muitos mais presentes agora. E eu vou... Vem baixo, na minha família, ver como que tá as coisas. E é isso, eu amei. Depois eu vou mostrar meus presentes, que tá tudo demais. Eu tinha começado a fazer um blog no time dele já faz duas semanas do meu aniversário. E eu vim finalizá-lo. É... Eu acho que eu vou mostrar algumas coisinhas que eu ganhei de presente. Que tão aqui. Só. E aí eu vou mostrar. E aí eu vou terminar. Vou dar o... Oi não. Vou dar tchau. Olha. Eu ganhei esse quadrinho, mas eu não tive tempo. De arrumar ele. Mas ele é uma gracinha. Ele tem esse negocinho. E aí vai... Tem uns papelzinhos. Ganhei uns papelzinhos pra... Poder... Colocar. E... Eu ganhei... É... Isso aqui. E eu amei muito. Demais. Então, gente. Foi isso. Foi muito bom o meu aniversário. Tô com esse batom. Tarde. Da noite. Depois de um dia longo. Tô fazendo foto pra loja de uma amiga minha. E... Nossa, foi muito bom. E agora eu preciso arrumar umas coisas. Que amanhã eu vou sair cedo. E... Eu ainda tenho que arrumar um pacote. Na minha lojinha. Se você não segue a minha lojinha. Vai lá seguir. Arroba o Oxlite. Underline. Underline. E é isso, gente. Só queria mostrar a minha vida. Do nada. Não, 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 não.